Olá, hoje a gente encerra a série dos 10 mandamentos, com o último mandamento, que está escrito em Êxodo 20, o verso 17 que diz o seguinte, não cobiçarás a casa de outro homem, não cobiçarás a mulher de outro homem, os seus escravos, o seu gado, o seu jumento ou qualquer outra coisa que seja dele. A gente percebe que o último mandamento da lei de Deus é um mandamento que está ligado intimamente com a gente, quando a gente vê que nos outros mandamentos demonstra algo exterior que fazemos, não matamos, não roubamos, não adoramos outros deuses, o último mandamento está relacionado com o íntimo. Ninguém sabe se eu estou errando ou não estou errando, o que eu estou pensando é que está o erro, se eu estiver cobiçando, se eu estiver desejando algo que não é meu, a lei diz que é pecado. Agora, como conviver com esse mandamento? Você cristão, eu, como Deus ao colocar esse mandamento, esperava que o homem entendesse ou vivesse esse mandamento? Essa e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo, estamos começando mais um programa na mira da verdade. E como eu sempre falo aqui na abertura, a partir de agora, nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada pelo nosso país. Obrigado mais uma vez por você já estar aí, ligadinho na TV Novo Tempo, acompanhando o programa na mira da verdade. E aqui, você sabe, é um programa de perguntas e respostas bíblicas e todas as respostas têm que ser baseadas na palavra de Deus. Não há como fugir desta verdade. E todas as nossas dúvidas bíblicas, teológicas, a gente tem que encontrar na palavra de Deus. E quem está na mira para responder, baseando-se na Bíblia Sagrada, é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor? Animado? Eu já estou quente aqui para te mandar, hein? Cheio de perguntas. E você? Está preparado? Como diz o ditado, pode vir quente que eu estou ferfeito. Ah, isso é bom. Eu espero não morrer pela língua agora, né? Porque aí vai chegar perguntas que eu não sei e já era. Mas é natural. Eu sempre digo para o nosso telespectador, não existe ninguém telespectador que sabe. Na verdade, o que acontece é que Deus só permite chegar às perguntas que eu sei. Entendeu? A hora que Deus permitir chegar às que eu não sei, não vou saber. E não tem problema. Você vai estudar e no próximo programa você vai dar a resposta. Com certeza, amigo. É esse que era o nosso propósito original. Agora, é isso mesmo. Deixa eu aproveitar e falar isso para o telespectador, professor. Isso é legal. Você sabe que quando nós criamos o programa, a ideia era essa. Não que o Leandro fosse saber todas, mas se porventura ele não soubesse uma resposta, eu ia pressioná-lo e dizer que, ó, peguei, você foi alvejado. Então, na próxima semana, você traz a resposta. Mas, infelizmente, eu não consegui ainda, né, professor? Felizmente para mim. Eu vou mandar, Tito, rapidamente alguns abraços especiais. Primeiro, ontem eu encontrei um pastor, pastor Antônio, que trabalha na Unimed de Jacaraí. Quero desejar, meu irmão, que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério. Eu só não lembrei agora o nome da sua igreja, porque eu deixei o papelzinho numa outra Bíblia, no meio de uma outra Bíblia minha que eu esqueci de trazer, mas da próxima vez eu trago. Mas fica meu abraço a você, meu irmão, pastor Antônio, que Deus guarde a sua vida e as suas ovelhas, tá ok? E um outro abraço agora é para um pessoal especial, familiares de amigos que estão acompanhando o Namir aqui pelo estúdio hoje. Eu quero mandar um abraço para a Beatriz Brito, que mora em Salvador, na Bahia. Deus abençoe a você, Beatriz. Tua mamãe está toda feliz de saber que você é o presente de Deus para a vida dela, viu? Um abraço também para o Sebastião Lopes, do Rio de Janeiro. Deus te abençoe, meu irmão. Um abraço para Cleusa Sanches, mora em Guarapuava, Paraná. E para Gisele Farina e Ricardo Imeri, que são de Curitiba, que tem ajudado aqui um amigo nosso a continuar estudando a Bíblia. Um abraço para a Kika, Thales e Alan. Quem manda é o Carlos, né? Um abraço para todos vocês, são já dos campos. E o outro abraço, André e a mamãe, toda orgulhosa, manda para o Gabriel Bonano e para o Samuel Bonano, eles são de São Paulo. Que Deus abençoe a vocês e obrigado pelo carinho que vocês têm para com a Novo Tempo também. Muito bem, professor. Nós abrimos o programa falando, fechando essa série que nós fizemos aqui no Namirada Verdade, sobre os 10 mandamentos. Em cada primeira pergunta, nós colocávamos um mandamento. E hoje é o último, encerrando essa série falando do mandamento não cobiçarás. Eu disse aqui na abertura que o mandamento não cobiçarás é um mandamento que está assim, voltado com o seu íntimo. Afinal de contas, é nos seus pensamentos que você pode acertar ou errar. E a pergunta, professor Leandro Quadros, é essa. O que a Bíblia nos ensina ou quer nos dizer quando diz não cobiçarás? Esse mandamento foi escrito pelo dedo de Deus nas tábuas de pedra. O que a palavra de Deus quer dizer quando diz não cobiçarás? Veja, foi muito bom você ter dado, Tito, primeiramente, esse destaque, porque este é o único dos 10 mandamentos que realmente demonstra agora uma preocupação com os pensamentos. Isso. E o que acontece? Esse mandamento não deixa de ser uma continuação do mandamento não furtarás. Porque o roubo, ele começa na mente, planeja-se roubar na mente, cobiça-se algo de alguém e depois vai lá e pega. Então, ao contrário de muitos códigos morais antigos, o código dos 10 mandamentos tem um mandamento que se preocupa com a cobiça que começa o quê? Porque na mente, e obviamente, se começa na mente, praticar o ato errado será muito mais fácil. Aqui, o que Deus quer nos ensinar é não cobiçarmos aquilo que pertence às outras pessoas. E aqui no contexto diz assim, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os servos ou as servas, nem o seu boi ou o jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. O princípio do mandamento é você não cobiçar as coisas que pertencem ou pessoas que pertencem aos demais. Ou seja, você não vai querer que as pessoas façam para você aquilo que você não quer, você não vai fazer para as pessoas aquilo que você não quer que façam para você. E ao invés de cobiçar os bens dos outros, nós devemos nos motivarmos pelas conquistas dos outros a conquistarmos as nossas próprias coisas. É muito feio quando uma pessoa olha para a casa de alguém e diz assim, olha, eu vou ter aquela casa um dia. Essa é uma transgressão do mandamento. Agora, se você vê uma casa bonita e pensa assim, nossa, um dia, pelo meu trabalho e pela bênção de Deus, acima de tudo, eu teria uma casa muito boa também. É diferente. Então, esse mandamento proíbe que nós cobiçemos mentalmente as coisas dos outros para que não corramos o risco de nos tornarmos egoístas e até mesmo futuros ladrões em seguida. Nós fizemos esta série dos 10 mandamentos e eu deixei muito claro em praticamente todos os nossos programas em que começamos a tratar desses 10 mandamentos. Uma coisa, amigo telespectador e ouvinte, você e eu não somos salvos por meio das obras, por meio dos mandamentos. Os mandamentos não podem nos salvar, eles não podem nos tornar pessoas aceitáveis a Deus. A nossa natureza corrompeu-se tão grandemente que para sermos salvos, Cristo teve que morrer na cruz. Como Paulo muito bem argumenta na sua carta aos Gálatas, se a justificação, se o perdão fosse proporcionado por meio das obras, Cristo teria morrido em vão. Você pode ler isso, por exemplo, em Gálatas 2, 21, Gálatas 2, 17. O que nós quisemos mostrar aqui é que apesar de o cristão ser apenas salvo pela graça, o cristão tem um estilo de vida ético. E nesse estilo de vida ético, o cristão vai demonstrar amor para com Deus e amor para com o próximo. O resumo de tudo aquilo que Deus ensina nos 10 mandamentos, nos escritos de Moisés, no Antigo Testamento é o amor. O amor é a base de toda a obediência. Toda a obediência é resultado unicamente da atuação interna do Espírito Santo nos capacitando para nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Cristo. Este processo levará a vida toda. Não existe hoje nenhum santinho com uma auréulazinha sobre a cabeça que não transgrida pelo menos um ou alguns dos 10 mandamentos. E em determinados momentos, todos. Então, por isso, o que fica para nós aqui é que nós precisamos desesperadamente da graça de Jesus Cristo nas nossas vidas, se quisermos a salvação. E precisamos permitir que esta graça nos torne pessoas melhores. E obviamente que nesse processo de nos tornar pessoas melhores, os 10 mandamentos vão fazendo parte da nossa vida. Não de forma perfeita, como eu disse para você. Nós estamos, nós somos libertos do poder do pecado por Cristo, mas não somos libertos da presença do pecado ainda. Ainda seremos pecadores, que precisarão de crescimento constante. Porém, permita que Deus imprima os princípios dele na sua vida. Tenha paciência com você mesmo. Peça perdão a Deus pelos seus pecados. Perdoe a você mesmo, porque você precisa ser o seu grande amigo. E finalizando, resumimos a nossa série com Mateus capítulo 7, verso 2, onde Jesus disse o seguinte, Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam, pois esta é a lei e os profetas. O resumo de toda a lei de Deus, em toda a Bíblia, é essa. É esse. Façam aos outros aquilo que vocês querem que façam para vocês. Não façam para os outros aquilo que vocês não querem que façam para vocês. Desejamos de coração que esta série sobre os 10 mandamentos tenha enriquecido sua vida espiritual e lhe ajudado a compreender ainda mais a importância da graça de Jesus na vida de cada um de nós. Muito bom, professor. Muito bom. Estamos apenas começando o nosso programa. Você pode mandar as suas dúvidas para a gente através do SMS. O número é 12-981-510101, você manda, eu recebo aqui na hora, ou pelas redes sociais. Facebook, namiradaverdade.nt, Twitter, arroba namiradaverdade e ainda no nosso blog, novotempo.com, barra namiradaverdade, tá bom? Participe, mande as suas dúvidas para a gente e elas estarão na mira. Essa aqui chegou pelo nosso SMS. Deixa eu ver se tem o nome da pessoa aqui. Me chamo Hamilton, ele é de Antônio Carlos, Minas Gerais. E a pergunta dele é a seguinte. Amigos, a paz do Senhor. A minha dúvida é, se nós não temos uma alma, isto é, somos uma alma, como entender então Mateus 10, 28? O livro de Mateus, no capítulo 10, o verso 28, diz o seguinte. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Professor, quando a gente vê esse texto, a gente entende que há uma separação entre corpo e alma. E é o próprio Jesus que está dizendo isso. Como é que você se sai dessa, meu amigo? Primeiramente, devemos entender que a palavra alma, em Gênesis 2, verso 7, ela tem um significado principal, que é ser vivente, mas não é o único. A palavra alma tem várias traduções para ela na Bíblia. E se nós quisermos descobrir qual é o significado, precisamos avaliar aqui o contexto. Vamos avaliar o contexto em que a palavra alma foi usada em Mateus 10, 28. Antes, eu quero mostrar para você que o próprio texto, amigo telespectador, ele não está dizendo que a alma é imortal. Por quê? Aqui diz o seguinte. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. O que Deus vai fazer com a alma no inferno, de acordo com o texto? Destruir. Aqui não está dizendo que só o corpo será destruído. Vai ser destruído a alma e o corpo. Então, a ideia de que a alma será atormentada para sempre no lago de fogo, ela é antibíblica. Porque Jesus está dizendo no próprio texto que Deus vai destruir tanto a alma quanto o corpo. Então, primeiro ponto, o texto é contra a interpretação tradicional de que a alma será atormentada eternamente. Então, vamos entender o que significa a alma nesse contexto. O verso 39 vai nos ajudar. Por quê? Vou ler para você e lhe explicar. Diz assim. Só que o tradutor, obviamente influenciado por sua crença imortalista, ele elegeu, escolheu a alma no verso 28 e vida no verso 39. E por que ele não colocou a alma também no verso 39? Porque ele ia ter um problema. Porque Cristo está ensinando que é possível perder a alma por causa de Cristo. Então, o tradutor caiu fora aqui e colocou vida. Agora, por critério, ou ele colocasse alma no verso 28 e também no verso 39, ou colocasse vida no verso 28 e no 39. Então, contextualmente, qual é o significado de alma aqui? Vamos reler. Não tenham medos que matam o corpo, mas não podem tirar a vida eterna. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a capacidade, a possibilidade da vida eterna, quanto o corpo no inferno. Então, o sentido de alma aqui é vida. Cristo está argumentando. Não tenham medo de seres humanos que podem matar o corpo, mas não podem tirar a vida eterna de vocês. Agora, tenham medo daquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo, quanto qualquer possibilidade de vida eterna. Então, uma análise contextual nos mostra que a Bíblia não está dividindo o corpo em alma e espírito. Muito bom, professor. Próxima pergunta. Essa veio pelo nosso Facebook. Quem mandou foi a Jéssica Liana. Um abraço a você, minha irmã, pela sua audiência. Obrigado por participar, mandando sua dúvida para a gente. Ela diz o seguinte, ela é de Russas, Ceará. Gostaria de saber como decifrar o número 666 e como saberemos quem irá carregar esse número. Sou católica e sempre assisto o programa de vocês. Obrigado pela sua audiência. Jéssica, professor lendo o quadro. Como que a Bíblia explica para a gente a questão do número 666, conhecido como o número da besta? Veja, minha querida irmã, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. O número 666, ele tem sido alvo de várias conjecturas e fantasias no meio religioso. E nós queremos mostrar para você a interpretação mais óbvia, objetiva, não é? Para que nós possamos ficar dentro do texto bíblico. Apocalipse 13, 18, depois de falar do surgimento de duas bestas, ou seja, uma besta que sai do mar, ou uma besta, um animal que sai da terra, representando um poder religioso e outro político, né? Diz que depois que esses dois poderes se unirem, eles vão estabelecer um falso sistema de adoração e quem não aceitar esse falso sistema de adoração não poderá comprar, nem vender, exercer qualquer atividade comercial livremente. Isso está aqui em Apocalipse 13. E depois no verso 18 é que aparece o 666 que diz assim, Por que que fala que é número de homem? Temos que recordar aqui o Gênesis. De acordo com Gênesis, o ser humano foi criado no sexto dia. E o número 6 é um símbolo do ser humano. Deus criou a semana, sete dias. A criação envolveu os sete dias da semana, no sétimo dia. Deus cria o sétimo dia apenas para adoração, repouso espiritual. E o número 7 na Bíblia representa a plenitude, a perfeição divina. Então quando fala que os poderes representados pela besta terão o número 666, a Bíblia só quer destacar o engano humano na sua força máxima em opor-se contra Deus. Se o número 6 é o número de homem, quando aparece 666, a Bíblia quer nos passar a ideia de que haverá um engano humano na sua força máxima para se opor à adoração ao verdadeiro Deus. Não será, irmão, um número visível. Quando fala que a marca será colocada sobre a fronte ou sobre a mão, aqui em Apocalipse 3, isso é simbólico. Da mesma forma que Apocalipse 22, por exemplo, é dito, Apocalipse 22, 4, diz assim, Não que Deus vai escrever o nome deles literalmente na testa de cada pessoa. Esta é uma forma simbólica da Bíblia dizer que as pessoas vão refletir o caráter de Deus. Então quando o sinal da besta é colocado na fronte ou na mão, está dizendo que as pessoas vão refletir o caráter rebelde da besta em adorar a Deus da forma errada, em não adorar verdadeiramente o Criador. Você poderá, minha irmã, entrar em mais detalhes sobre Apocalipse 13 estudando um curso bíblico que o pastor Arilton de Oliveira disponibiliza no programa Bíblia Fácil. Um curso bíblico sobre Apocalipse. Você poderá solicitar este curso da Bíblia Fácil e lá você poderá entrar em detalhes maiores para você identificar os poderes representados pelas duas bestas. Minha irmã católica, continue com seu coração sincero, aberto, as verdades divinas e assim como Deus tem guiado muitos filhos dele, católicos, espíritas, budistas, hinduístas, não importa, ao conhecimento da verdade ele vai continuar guiando a você na compreensão do texto bíblico. Muito bem professor, nós agradecemos a audiência de você, meu irmão católico, você meu irmão presbiteriano, você meu irmão da Igreja Assembleia de Deus, metodista, adventista, batista, do reino, da Igreja do Reino, universal, enfim, as mais diversas denominações espíritas, enfim, as mais diversas denominações que acompanham o nosso programa. O nosso objetivo aqui é motivar você, meu irmão, que ama a Palavra de Deus, a estudar cada vez mais, a se aprofundar nesse livro sagrado. E aqui nós temos apenas uma oportunidade de tirar, quem sabe, aquela dúvida que quando você está lendo, você se depara com um texto e não sabe muito bem o que dizer ou como compreender aquilo. Esse é um programa que tem como a base motivar você a estudar a Palavra de Deus. Por isso, não tenha preconceitos, diga de qual igreja você é, mande a sua dúvida para a gente e vamos juntos estudar este livro sagrado, que eu costumo dizer que é o nosso manual de sobrevivência, tá bom? Participe, mande as suas dúvidas para a gente, daqui a pouco eu falo de novo como que você faz, você que está chegando agora aí, acompanhando o programa agora, você tem várias formas de mandar, seja pelo Facebook, pelo Twitter, pelo SMS, você pode mandar a sua dúvida para a gente, tá bom? Essa aqui chegou pelo Twitter, pelo Twitter, o nosso endereço é arroba namiradaverdade. Foi o Valdir Oliva, e ele é lá de Altamira, no Pará. Obrigado pela sua participação. Professor, é o seguinte, antes de eu fazer a pergunta dele ali, existe um momento no livro de Gênesis, ali no capítulo 6, se eu não me engano, onde é apresentado que Jesus se arrepende. E agora aqui, o Valdir mandou outro texto, onde mais uma vez é dito que o Senhor se arrependeu. foi ali no livro de 1 Samuel, no capítulo 15, verso 35, que diz que Deus se arrependeu de ter dado ou instituído Saúl como rei. Agora, como que a gente entende essa questão de Deus se arrepender? Se Deus é onisciente, ele sabe o que vai acontecer, ele sabe todas as coisas, como é que a Bíblia cita que ele se arrependeu? Como é que é isso, professor? O arrependimento de Deus na Bíblia, ele é diferente do arrependimento humano. Até mesmo pelo uso de diferentes palavras no hebraico e no grego, é possível percebermos isso. Quando a Bíblia fala no arrependimento humano, ela se refere a uma mudança, tanto de conceitos, quanto a uma mudança interna. Há uma mudança de comportamento. Então, o arrependimento humano é uma mudança nos próprios conceitos, e também na sua forma de proceder, porque o arrependimento leva a uma mudança. Agora, quando a Bíblia fala do arrependimento de Deus, não é a mesma palavra, não tem o mesmo significado. O arrependimento de Deus significa uma mudança na forma de Deus ver o pecador e tratá-lo, mas jamais uma mudança nos conceitos divinos. Ele continua sendo o mesmo. Hebreus 13, 8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, Deus muda na sua forma de lidar com o pecador. Um exemplo claro disso encontramos no livro de Jonas. Se você ler, amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo, o livro de Jonas, você perceberá que Deus prometeu destruir Nínive, mas depois que Nínive se arrepende, diz assim, Deus se arrependeu do mal que havia dito faria sobre Nínive. Não é um arrependimento de mudança de conceitos, porque Deus continuou odiando o pecado de Nínive. O arrependimento de Deus foi uma mudança na maneira de tratar os ninivitas. Ou seja, os conceitos de Deus não mudaram, mudou, foi a sua forma de agir para com o pecador. Então, diferenciemos. Arrependimento humano é mudança tanto de postura quanto de conceitos. Arrependimento divino é só mudança na sua postura, na forma de tratar o pecador. Porém, em seus conceitos, Deus continua, obviamente, sendo o mesmo. Muito bem, professor. Nós temos que ir para um intervalo aí, nós temos um minutinho, mas olha, eu vou dizer uma coisa. Vou colocar, na volta do intervalo, vou colocar essa pergunta que chegou aqui pelo nosso Facebook. O pessoal está acompanhando ao vivo pelo Facebook. Se você, de repente, não tem novo tempo, ou alguém que você conhece, não tem novo tempo na cidade, ela pode assistir através do nosso canal no Facebook, viu? É só você mandar o link lá. Nosso canal é facebook.com.br. E a pergunta que chegou aqui, professor, nós, inclusive, respondemos nessa terça-feira no rádio, mas eu acho que vale a pena nós colocarmos ela aqui novamente. É a questão dessa doutrina, ou do que estão falando aí, de que existe possibilidade da Terra ser plana? Olha só, isso está girando no meio evangélico. E daqui a pouquinho, nós vamos responder essa pergunta, baseando-se na Palavra de Deus, tá bom? Nós temos que ir para um intervalo, mas antes do intervalo, eu quero dizer que você pode pedir agora o curso bíblico gratuito, Verdades para o Tempo do Fim. Para você ter aí o curso bíblico na sua casa, sem pagar nada, nem mesmo o envio, você pode entrar agora no nosso blog, novotempo.com.br, na mira da verdade, você vai ver a imagem dessa revista aqui, clicando lá, você faz o seu cadastro, e ela chega na sua casa direitinho. Peça agora mesmo, é um presente nosso para você. Se você preferir, pode ligar para a gente em horário comercial, 0 operadora 12, 21 27, 3121. Peça agora mesmo, tá bom? Não sai daí não, nós temos que ir para o intervalo, mas a gente volta já já. Já estamos de volta, são 9 horas e 33 minutos, estamos ao vivo aqui pela TV Novo Tempo. É um prazer ter a sua companhia, obrigado por você estar aí. Se você está zapeando o seu televisor aí, caiu aqui na TV Novo Tempo, fica olhando assim, mas o que é esse cara? Está aí nesse beco aí, fazendo um programa. Esse é o programa em que você pergunta e a Bíblia responde. Muitas vezes você pode achar que as suas dúvidas, você se depara em um momento, em um beco sem saída. Mas aqui não, esse beco aqui tem uma saída aqui, viu? Essa saída está indo ali, naquela biblioteca, onde aquele rapaz que está ali, não sei se não deu para ver aí, consegue abrir um pouquinho aí, câmera? Isso, aquele rapaz ali tem que responder as suas dúvidas baseando-se neste livro aqui, a Bíblia Sagrada, tá bom? Então, pergunte se você tem alguma dúvida, se você quer saber alguma coisa, só a palavra de Deus, faça a sua pergunta e vamos colocá-la na mira da verdade, tá bom? Eu disse que nós íamos colocar essa pergunta que chegou pelo Facebook aqui, da Mari Lúcia Sudré. Ela fez essa pergunta, essa pergunta é um tema que tem sido uma constante aí na internet, no meio evangélico, afirmando de que a terra é plana, e que é dito isso na palavra de Deus. A pergunta dela é o seguinte, ela fala que gosta muito do programa e queria saber do professor se ele acredita na terra plana. Você acredita, professor, que a terra seja plana? Jamais eu acreditaria numa coisa tão ridícula, absurda dessas aí. Mas isso aí não está na Bíblia? Tem gente que, na sua imaginação fértil, acha que está na Bíblia, né? Eu fico extremamente chateado e até envergonhado quando eu ouço esse tipo de opinião, porque quando um ateu lê que alguns cristãos defendem a ideia da terra plana, ele vai pensar assim, bom, eu vou ficar no ateísmo mesmo, porque se for para eu virar cristão e ficar ignorante como eles, então eu não quero ser cristão. Então isso é uma vergonha, né? É um desfavor que fazem para o Evangelho. Eu quero responder essa pergunta lendo primeiramente uma citação de Ellen White, que eu abri aqui no livro Educação, p.128, que diz assim, visto como o livro da natureza e o da revelação apresentam indícios da mesma mente superior, não podem eles deixar de estar em harmonia mútua. Por métodos diferentes, em diferentes línguas, dão testemunho das mesmas grandes verdades. A ciência está sempre a descobrir novas maravilhas, mas nada atrás de suas pesquisas que, corretamente compreendido, estejam em conflito com a revelação divina. O livro da natureza e a palavra escrita lançam luz um sobre o outro. Familiarizar, familiarizam-nos com Deus, ensinando-os algo das leis por cujo meio ele opera. Então ela explica uma coisa aqui muito séria. Quando a ciência é compreendida corretamente, sem o viés, obviamente, macroevolucionista, ciência e Bíblia, um lança um luz sobre o outro, por quê? Porque vem da mesma mente superior. Deus é o Criador, tanto da Bíblia quanto da ciência. Então, essas pessoas que alegam que a Terra é plana, elas devem parar de envergonhar os outros cristãos, por quê? Simplesmente, elas não podem negar todas as fotos que a NASA tirou do planeta Terra, pelo espaço, pelos satélites, mostrando que a Terra é arredondada e achatada nos polos. Como é que você vai negar isso? Aí você, porque não quer aceitar a explicação bíblica de que quando a Bíblia fala dos anjos aqui em Apocalipse 7, verso 4, segurando os quatro cantos da Terra, não está dizendo que a Terra é plana. O propósito do capítulo é falar que esses anjos de Deus estão em todas as extremidades do planeta impedindo que eventos ocorram antes de os filhos de Deus serem selados. Você não pode interpretar isso dentro da sua perspectiva ocidental. Além do mais, o próprio profeta Isaías, aqui no capítulo 40, verso 22, ele já menciona que a Terra tem uma forma que não é, obviamente, plana, né? Ele se assenta no seu trono acima da cúpula da Terra. Na Almeida atualizada, ele está acima da redondeza da Terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Veja, a Bíblia não é um livro científico. A Bíblia contém antecipações científicas, mas a Bíblia não é um livro científico. O propósito da Bíblia é mostrar para nós a ciência da salvação. E quando a Bíblia nos mostra a ciência da salvação, ela não entra em contradição com as descobertas científicas que são livres de pressupostos tendenciosos. Ok? Então, meu amigo, por favor, eu lhe peço em nome de Cristo, não espalhe essa bobagem. E o problema é o seguinte, eu uma vez ouvi uma frase que diz assim que a ignorância é atrevida e é verdade. O indivíduo é ignorante no assunto e ele é atrevido. Ele bate nos outros por meio de palavras que não creem como ele, ele pisa o significado correto do texto bíblico, ele pisa na ciência e quer fazer isso em nome da religião. Uma verdadeira vergonha. Eu creio que todo pastor de igreja séria deveria disciplinar eclesiasticamente pessoas que fazem uma barbaridade dessas, que ficam dando, que ficam afastando os ateus mais ainda da Bíblia, por causa dessas opiniões absurdas. Ok, professor. Muito bem. Para você participar do programa, você pode mandar as suas dúvidas através do seu SMS. O número é 12 98151-0101, eu recebo aqui, na hora, ou então pelas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, arroba, namiradaverdade, e também no nosso blog, novotempo.com, barra, namiradaverdade. Tá bom? Bom, na segunda, no programa passado, segunda-feira, nós colocamos aqui, mais uma vez, o nosso bom debate e a pergunta foi novamente destacada para que você desse a sua opinião. E é, neste programa, a resposta veio. Então você fica com o Bom Debate. Eu quero agradecer as pessoas que participaram do Bom Debate, mas especialmente ao irmão Joab Marques, né? Eu gostei muito da contra-resposta dele, uma contra-resposta sincera, objetiva, embasada, discordando de nós, mas com muito respeito. Muito obrigado, irmão Joab Marques, por sua participação e por sua resposta respeitosa. Qual foi a contra-argumentação do irmão? Nós apresentamos, no nosso Bom Debate, que Antíoco Epifânio, um rei seleucida, da dinastia dos seleucidas, ele teve um papel inexpressivo na história, de modo que ele não poderia ser considerado o chifre pequeno de Daniel 7 e nem de Daniel 8. E aí, o nosso irmão Joab Marques, ele discordou, dizendo o seguinte, discordo, Antíoco teve toda a importância no cenário da época com relação ao povo de Deus, os judeus. Ele aparece na profecia justamente por ter feito em Israel o que nenhum rei até então havia ousado fazer, interferir diretamente na religião do povo. Isto é de suma importância. Antíoco interferiu diretamente com a religião, os mandamentos e a cultura judaica, tentando torná-lo um povo helenizado, pagão. E aí, ele cita mais outras coisas e ele diz aqui que não crê, por exemplo, que o chifre pequeno seja Roma em duas fases, Roma imperial e Roma papal. Ok? Então eu dei aqui só um resumo da resposta do irmão e aí agora eu vou apresentar uma contra-resposta para analisarmos isso juntos. Veja, por que nós não cremos, meu irmão? Por que Antíoco na verdade foi insignificante na história? Mesmo que ele tenha profanado o templo ali por volta de 164, 165 a.C., sacrificando porcos no altar, o que ele fez não chega nem perto do que Roma imperial e Roma papal fizeram em relação ao povo de Deus. Para você ter uma ideia na história, o historiador C. Mervyn Maxwell explica para nós que Antíoco na história era visto como um homem tragicamente pequeno. O pai de Antíoco teve mais significância do que ele na história. Antíoco terceiro teve mais significância do que ele na história. E o que acontece? A descrição de Daniel 8 nos mostra que Antíoco não poderia se enquadrar nisso. Por exemplo, aqui no versículo 17, falando desta visão de Daniel 8, diz assim, Quando ele se aproximou de mim, fiquei aterrorizado e caí prostrado. Ele me disse, o anjo Gabriel, não é? Filho do homem, saiba que a visão refere-se aos tempos do fim. Então, essa visão se refere ao tempo do fim, não tem nada a ver com Antíoco e Epifane. Outro detalhe importantíssimo, Daniel 8 é uma continuação com ampliação de Daniel 7. Então, em Daniel 7 aparecem impérios mundiais representados por animais. Aparecem Medopérsia, Grécia e Roma. Ok? E em Daniel 8, na visão do carneiro e do bode, são representados o império Medopérsia e o grego. fazendo o paralelo, qual foi o império que surgiu depois do império grego? No capítulo 7, Medopérsia, Grécia e Roma. Fazendo o paralelo com o capítulo 8, depois de Medopérsia e Grécia, surgiu o chifre pequeno. É, obviamente, tem que ser Roma, porque capítulo 8 e capítulo 7 são paralelos. Então, se no capítulo 7 o império romano surgiu após o império grego, é óbvio que o chifre pequeno que surgiu após o império grego no capítulo 8 é também o império romano. Então, por uma questão de paralelo e até de significância histórica, tem que ser realmente Roma. Eu não vou entrar em mais detalhes por causa do nosso tempo, mas eu queria apresentar para você, meu irmão, a opinião de alguns eruditos que, obviamente, não são adventistas e creem como nós. Por exemplo, Charles Bautflower, ele escreveu em 1923 o seguinte, o quarto reino de Daniel é o poder romano, ele está falando aqui do chifre pequeno, o primeiro em sua etapa como poder consular, ou seja, o império e imperial e depois em sua etapa posterior em que a ponta pequena retratava o papado. outro erudito, Adolf Harnack, ele escreveu em 1903 o seguinte, após o desaparecimento do império romano, a igreja romana, sobre o comando do bispo de Roma, introduziu-se no lugar do império romano, do qual é a atual continuação. Então, mesmo que alguns eruditos defendam a permanência de Antílco Epifânio na Bíblia, ele não se enquadra. Até porque aqui se você olhar o versículo 11, diz que esse chifre pequeno cresceu tanto que chegou a desafiar o príncipe do exército, ou seja, Cristo. O desafio que Antílco fez foi pequeno em comparação ao desafio que Roma Papal fez ao estabelecer, por exemplo, a missa. A missa, ela demonstra constantemente que o sacrifício expiatório de Cristo feito uma vez por todas não foi suficiente. Então, nós cremos que Roma Imperial e Roma Papal, bem como esses eruditos que eu apresentei, se enquadram melhor na profecia. E um outro detalhe, Isaac Newton. Isaac Newton, grande cientista e teólogo, apresenta razões plausíveis, importantíssimas, de que realmente o chifre pequeno é Roma nas suas duas fases, Roma Imperial e Roma Papal. Tá ok? Eu vou elaborar brevemente um artigozinho, um post, com essas razões de Isaac Newton. Vou disponibilizar para você, meu irmão Joabe, que escreveu, e para você também, amigo telespectador e ouvinte. Muito obrigado, a participação de vocês é vital para que juntos troquemos ideias e aprendemos tudo por meio de um bom debate. Muito bem, professor, muito bem. Agora, mais uma perguntinha aqui do nosso Facebook, mas antes de eu colocar essa do Facebook, deixa eu colocar uma aqui do SMS, depois eu vou colocar essa do Facebook. Quem mandou essa no SMS foi a Maria e ela diz o seguinte, me fale sobre para que servem os anjos, mas a minha pergunta é a seguinte, podemos sentir a presença dos anjos e confundir com o Espírito Santo? Olha aí, professor, a Bíblia diz que todos os seres humanos têm um anjo, um anjo da guarda, né? A gente pode sentir a presença do anjo perto da gente ou esse sentimento está voltado para a obra do Espírito Santo? Veja, primeiramente, em 1 Coríntios 14, versos 33 e 40, diz que Deus não é um Deus de confusão e sim de paz, então não há como nós confundirmos a presença do Espírito Santo com a dos anjos. Nós vamos, sim, pela atuação sobrenatural interna de Deus, sabermos distinguir uma coisa da outra. Porém, nem sempre nós vamos sentir a presença dos anjos, porque os anjos são seres espirituais invisíveis a nós. Mas pode chegar o momento, se Deus assim o quiser, que os anjos se manifestem de forma personificada para aparecer a nós. Pode acontecer, é raro, mas isso pode acontecer. Deus tem várias maneiras de isso comunicar com os seus filhos. agora, o que eu percebo é que quando eu oro a Deus, por exemplo, por causa de alguma angústia minha e depois desta oração eu sinto paz mental, eu sinto que Deus envia anjos para me ajudar. Então, essa paz mental pode ser, sim, um indicativo disso. Ok? Agora, você não devemos buscar simplesmente experiências, como dizem alguns místicas, para crermos na existência do sobrenatural. Não é necessário. Você pode, nas pequenas coisas da vida, você pode perceber a presença dos anjos na sua vida, na proteção que você tem, dos perigos dos quais você foi livrado, de decisões importantes que você tomou, você pode perceber a presença dos anjos ou até mesmo do Espírito Santo orientando você. Agora, de acordo com a Bíblia, em Hebreus 1,14, os anjos são espíritos ministradores enviados a serviço da salvação daqueles que creem em Deus. Então, eles têm uma função específica e se Deus julgar necessário que um anjo se personifique para nos comunicar alguma coisa, Deus o vai fazê-lo. Agora, sempre baseemos a nossa experiência religiosa na palavra escrita. Muito bem, professor. A pergunta do Facebook, então, que eu falei, que eu ia colocar aqui, vou colocá-la, quem mandou foi o Tiago César Rodrigues, mais uma tentando apresentar como se encaixa o Espírito Santo como um Deus pessoal. Olha só o que o Tiago César argumenta. se o Espírito Santo é uma pessoa, por que ele não está mencionado em alguns textos da Bíblia como João 17,3? Eu separei aqui para a gente poder ler e a gente já vai vendo. 1 Coríntios 8,5, enfim, outros textos. João 17,3 diz o seguinte, E a vida eterna é esta, que eles conheçam a Ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo que enviaste no mundo. Apenas Deus Pai e Deus Filho. O Espírito Santo não está citado aqui. Agora vamos lá para 1 Coríntios 8,5,6 diz o seguinte, Pois existem os que são chamados de deuses, tanto no céu como na terra, como também existem muitos deuses, entre aspas, e muitos senhores. Porém, para nós existe somente um Deus, o Pai e Criador de todas as coisas, para quem nós vivemos. E existe somente um Senhor, que é Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem nós existimos. Texto também citando apenas Deus Pai e Deus Filho. E ele citou outros textos e ele vem argumentando. Veja, por exemplo, 1 João 4,13, Por meio disto, sabemos que permanecemos em união com Ele e Ele em união conosco, porque Ele nos deu o Seu Espírito. Comparando com Salmos 51,11, diz o seguinte, Não me expulses da Tua presença e não tires de mim o Teu Santo Espírito. Não seria mais sensato o ensino de que o Espírito Santo é um Espírito de Deus? Ou seja, o poder do próprio Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus, que atua em nós? Sei que mostram alguns textos bíblicos que dão a entender que o Espírito Santo é uma pessoa, mas deveríamos desconsiderar as citações que mencionei? Ou seja, uma terceira pessoa não deveria aparecer entre essas citações? Olha aí, professor, ele argumentou muito bem a questão dele. Citou vários textos onde apresenta apenas Deus Pai e Deus Filho. E ele entende que o Espírito Santo é o poder de Deus. como é que você vai se explicar? Primeiro, o nosso querido irmão cometeu dois erros. O primeiro erro foi você descontextualizar os textos citados e o segundo texto foi você fazer uma análise parcial da Bíblia apenas. Quando estudamos a Bíblia, irmão, precisamos reunir todos os textos sobre o assunto para depois chegarmos a uma conclusão. Então, você selecionou textos que falam só do Pai e do Filho e você ignorou os textos em que as três pessoas são mencionadas. Então, isso não é correto. É mais sensato nós usarmos os dois grupos e textos, os que falam só do Pai e do Filho e os que falam do Pai, do Filho e do Espírito Santo para chegarmos a uma conclusão. E quando usamos dois grupos e textos, chegamos à seguinte conclusão. não é obrigatório o Espírito Santo aparecer em todos para ele ser uma pessoa porque há textos que mostram que ele é uma pessoa e se encontra relacionado com outras duas pessoas da divindade. Então, esse é o procedimento correto. Corrigindo o primeiro erro do irmão, mesmo que em João 17,3 o Pai e o Filho sejam mencionados, você deveria avaliar no contexto do livro que o Espírito Santo é mencionado com o Pai e o Filho. Então, no verso 13 de João 17 ele não é mencionado, mas e no capítulo 14,16? Então, veja, o irmão foi seletivo nos textos. Não estou dizendo que você fez isso por má intenção, pelo contrário, irmão. Você foi muito bem-intencionado e educado na forma como você argumentou. Mas o irmão foi seletivo. Por exemplo, em João 14,16 ó, e eu, Jesus falando, e eu, rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Então, veja, no capítulo 17, verso 3, só duas pessoas mencionadas. Porque naquele contexto era necessário mencionar duas pessoas e não três. Agora, aqui, Jesus, um pouquinho antes, já menciona três pessoas. Quanto a 1 Coríntios 8, irmão, que você também citou, você percebe que também esse texto, o irmão, deveria analisar no contexto. Mesmo que o Pai e o Filho sejam mencionados no capítulo 8, versos 4 e 5, o Espírito Santo é mencionado no capítulo 6, verso 19. Olha aqui, ó. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos. Veja, aqui o Espírito Santo é apresentado como sendo a pessoa divina que vive conosco. E aqui ele está sendo distinto de Deus. Então, se você fizer uma análise primeira contextual, perceberá que o Espírito Santo aparece no contexto desses trechos que você citou, em boa parte deles. E se você não fizer uma análise seletiva dos textos, você vai perceber que a Bíblia ensina a existência de três pessoas. Por exemplo, em Mateus 28, 19, como que poderíamos batizar? Batize em nome do Pai, do Filho, em nome do Poder do Pai. Não tem lógica. Batize em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Segundo a Coríntios 13, 13, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com vós. Judas 1, 20 e 21, fala para orar, fala em Deus Pai, Deus Filho e para orar no Espírito. Hebreus 9, 14, menciona as três pessoas também como planejando a salvação do ser humano. E você vai para Efésios 4, 3 a 6, você percebe que o Espírito é até um destaque em relação às outras duas pessoas da divindade. Então, querido irmão, continue na sua pesquisa sincera das Escrituras, porém, avalie o contexto e não seja seletivo. Pegue todo o grupo de textos para depois chegar à conclusão do tema. Muito bem, professor. Hoje, como no programa passado, nós estamos aqui recebendo os nossos amigos que estão participando do Bíblia Fácil. Nós tivemos aqui outros participantes. Eu queria mandar um abraço ali, dá um tchauzinho para a gente aí, o Farina, a Marli, a Andréia, a Lindy Nalva e o seu Carlos que estão aqui. Obrigado pela presença de vocês. Sejam muito bem-vindos. Tenho certeza que vocês vão gostar do programa do Pastor Arilton. Tá bom? Muito bem, nós temos ainda dois minutinhos, professor. A questão é a seguinte. Quem mandou essa pergunta aqui, deixa eu ver, foi o... Ele é da Igreja Batista, Luciana. Ela disse o seguinte, como explicar a divergência entre Gênesis 1, 2 e Isaías 45, 18? Gênesis 1, 2 está falando que a Terra era sem forma e vazia. e Isaías 45, 18 diz o seguinte, o Senhor que criou os céus é o único Deus. Ele fez a Terra, Ele deu forma e colocou no seu lugar. Ele não a criou para que ficasse vazia, mas para que houvesse moradores nela. O Senhor Deus diz, eu sou o Senhor e não há outro Deus. Existe divergência? Porque lá diz que a Terra, quando Ele criou, a Terra era sem forma e vazia. E aqui diz que não. Não, não é divergência, é só um complemento de informação. Gênesis 1, 2 fala que no princípio, antes de Deus dar forma à Terra, a Terra era sem forma e vazia. E Isaías 45, 18 fala que depois Deus deu forma à Terra e criou o ser humano. Então é só complemento, não é contradição. Ok, professor. Muito bem, com essa nós vamos ter que terminar o nosso programa aqui. Mas eu queria agradecer muito mais uma vez a você que participou do programa mandando as suas perguntas. Tem gente que manda no SMS cerca de 50 perguntas ou 50 vezes. Obrigado, não desista não. Continue mandando a sua pergunta a qualquer momento. Ela vai ser pescada. O pessoal pelo Facebook também participa muito. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Muito obrigado por vocês estarem fazendo o programa Na Mira da Verdade acontecer. Tá bom? Professor, a gente se encontra no próximo programa, se Deus quiser. Obrigado amigo telespectador e ouvinte por permitir-nos fazer parte de sua vida hoje. Foi uma honra poder estudar a Bíblia com você. Somos imperfeitos, mas procuramos fazer o nosso melhor pela graça de Deus e esperamos lhe ajudar sempre. E nunca esqueça-se que no momento em que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. E aqui você já sabe sempre as suas dúvidas, sempre os seus questionamentos estarão na Mira da Verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho